Se alguém tivesse visto Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dos povos E eu que já nem vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo te buscava E já te imaginava assim Te amo Sei que não é fácil te dizer E defino o que sinto Com essas palavras Te amo E de repente o silêncio E nos olhamos assustados Como adolescentes Tuas mãos procuraram as minhas Quem sabe a gente volta a se ver Não sei se amanhã pode ser Estás brincando Eu morro se não volto a te ver E de novo em meus braços Puder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo Sei que não é fácil te dizer E defino o que sinto Com essas palavras Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo Sei que não é fácil te dizer E defino o que sinto Com essas palavras Te amo 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 O que é isso?